Oi, eu sou o Gugu. Oi, meu filho, você quer que liga o quê? O artesacionado. Como que é? Artesacionado. Artesacionado? Sim. Ar-condicionado, né? Eu não sei de nada. Fala aí, ar-condicionado. Eu não sei de nada. Fala aí, ar-condicionado. Artesacionado. Hã? Artesacionado. Artesacionado? Ar-condicionado. Fala aí, ar-condicionado. Eu não sei de nada. Fala aí, ar-condicionado. Eu não sei. Vai, cara, fala. Eu não sei de nada. Bora, fala com o papai. Ar- Ar- Com- De- Se- Nado. Ar-condicionado. Ar- De- Ah, não sei mesmo. Não, fala rápido, ar-condicionado. Desacionado. Ar- Ar- Acondicionado. Ar- Desacionado. Você quer que liga o ar- Acondicionado? Sim, eu vou ligar. Ar- Acondicionado. Ah, não. Eu vou embora. Eu vou embora.